Salve, salve, povo de Deus! Eu sou o Cleiton Oli, vocalista da Disco Praise. E hoje eu tô aqui pra dizer que o cantor Samuel Oliveira lançou uma música nova, lindíssima. Equilíbrio. Olha, corre pra internet, ouça essa canção, compartilha com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Valeu!